O Marcas do Brasil vai decolar mais uma vez. O comandante Gustavo Leão, piloto do Grupo Ribeiro, e eu vamos a Jaíba e outros municípios na Bahia. Nossa missão é visitar os projetos de irrigação que transformaram o nosso sertão em uma região muito produtiva. Nosso primeiro pouso é aqui no Projeto Jaíba em Minas Gerais, o maior da América Latina. Fomos recepcionados pelo Paulo, sócio da Bras Máquinas de Janaúba. Ele nos mostra a grandiosidade do trabalho da Bras Máquinas. Já são 117 pivores centrais Valley, instalados só neste mega projeto. Uma imensidão verde no sertão, a que a Bras Máquinas faz o Rio São Francisco se transformar em chuva de produtividade. Ainda nas margens do Rio São Francisco, chegamos ao município de Carinhanha, na Bahia, na fruticultura São Geraldo. As tecnologias de microaspersão da Rivolis fazem tudo produzir com muita qualidade. E hoje, com essa tecnologia que a Bras Máquinas trouxe aqui para a gente, possibilitou e facilitou muito esse manejo. Fruta de qualidade, produzida com abundância, graças às tecnologias trazidas pela Bras Máquinas. Chegamos à propriedade bem cuidada pelo seu Antônio Cassiano. Aqui tinha água de poço, mas sem energia, nada poderia ser feito. Os projetos solares off-grid da Bras Máquinas trouxeram a solução perfeita. A Bras Máquinas foi o pé e a mão, o corpo todo da gente aqui foi a Bras Máquinas. E a gente agradece muito a Bras Máquinas. Todo o serviço que tem aqui na área aqui foi a Bras Máquinas que prestou e nós estamos muito contentos. Seguindo nossa viagem, passamos por Bom Jesus da Lapa. A Bras Máquinas tem uma filial aqui e contribui grandemente para que esta cidade se destaque como uma das maiores produtoras de frutas do Brasil. De volta a Guanambi, é o grande dia da festa. A reinauguração da Bras Máquinas e a nova loja está linda, completa e moderna. Muito bacana a loja, ficou maravilhosa. Claudio tem sido um grande empreendedor aqui dentro de Guanambi, acreditando inclusive no comércio da cidade, fortalecendo mais ainda. Guanambi é um polo regional e Claudio é um cara que tem essa visão. Tivemos o prazer de fazer o Luminal Técnico aqui desse empreendimento. Parabenizar toda a família Bras Máquinas. E fico muito feliz de saber que Guanambi está andando a passos largos no empreendedorismo. Não poderia deixar de estar aqui hoje, comemorar para brindar nesse empreendimento que ficou maravilhoso. Cláudio é um fenômeno, um grande empresário, um grande amigo, que eu tenho um grande prazer de estar aqui hoje prestigiando. Muito futurista o Cláudio, mineiro, manhoso. Eu queria aqui parabenizar ele pela sua visão de mercado. Isso é benéfico, inclusive para Guanambi, para uma cidade que está crescendo muito. Nós somos produtores de frutas exóticas. Tenho que agradecer muito ao Cláudio, que foi o nosso parceiro mais importante. Através da Bras Máquinas que conseguimos essa produção. Economia de água, tecnologia. A Bras Máquinas a gente já conhece, você vizinho aqui há décadas. E a gente sabe do sucesso que é o Cláudio e a empresa dele, né? E eu, como produtor rural, sou grande cliente da Bras Máquinas. E um dos motivos de ser o cliente sempre foi oferecer os melhores preços e as melhores marcas. E agora, com uma loja dessa, não tem porquê só decolar e sucesso. E agora, com uma loja dessa, não tem porquê só decolar. Então, vamos lá, com uma loja da Bras Máquinas. Amém.